No meio musical temos de tudo, música para todos os gostos e estilos, combustível para abastecer todas as fan bases, temos até rádio fora de sintonia, o black metal cristão, acredite se quiser, conhecido como black metal. O mundo gospel ao longo dos anos parece ser um mercado bem grande e para os olhos de alguns espertinhos um nicho para faturar bem alto, já que é um mercado que querendo ou não o público acaba sendo bem fiel, aqui no Brasil por exemplo já tivemos bandas que conseguiram lotar estádios, coisa que muitas vezes uma banda de rock comum intitulada de mundana não consegue. Se prostrar todo dia e provar ser fiel O cenário da música gospel parece ser algo bem promissor e a proposta desse vídeo não é para atacar nenhuma banda ou religião. Presta atenção aí, a proposta aqui não é atacar nenhuma banda ou religião, o propósito é apenas trazer os fatos de algumas bandas que no decorrer dos anos alegaram, bom, você já vai ficar sabendo, algo que desapontou muito, muito mesmo os fãs. A banda PLD de San Diego está sem dúvida entre uma das bandas mais antigas quando o assunto é new metal. Formada em 92, os caras começaram bem cedo nesse meio de leva dos anos 90. O álbum Zero Light de 2001 é um clássico, se você nunca ouviu depois vai ouvir. Disco que pode crer, entra facilmente no meu top 10 só sonzeira. Desde cedo eles sempre deixaram claro ser uma banda cristã. Sônia, o vocalista, na adolescência se meteu em muita encrenca. No entanto, em 92, quando ele tinha 18 anos, infelizmente sua mãe se foi por conta de uma doença chamada leucemia. Ela era uma mulher muito religiosa. Sem sua mãe, então ele passou a viver como um cristão, se converteu e abandonou a vida que levava antes. O P.O.D. desde então seguiu essa linha cristã, sempre deixando claro suas influências no reggae, rock e rap. A banda conquistou um espaço gigantesco, chegando a tocar ao lado de bandas de renomes, grandes festivais e até esteve na trilha sonora de alguns filmes, como Matrix, entre outros. O público, mesmo fiel, sempre foi dividido entre religiosos e não religiosos, já que a banda sempre se apresentou em diversos festivais, incluindo OzFest. Mas de fato, o que aconteceu? A primeira bomba da vez mesmo veio à tona em 2001, quando o vocalista Sony afirmou que fumar erva era uma coisa espiritual para ele. Isso, sem dúvida, causou um espanto muito grande em alguns fãs. Muitos se questionaram, horas, como posso levar a sério uma banda que se diz cristão, o vocalista já pregou em diversas igrejas evangélicas e agora fala que fuma erva para ter contato com Cristo? Não, 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 isso não está certo. Para muitos religiosos, essa revelação foi um tremendo escândalo. E para piorar, em 2003, o guitarrista Marcos decidiu abandonar a banda, alegando que sua crença em Deus era diferente dos outros integrantes. O quinto disco, quando foi lançado, causou muita controvérsia por trazer um estilo mais oculto nas letras, o que levou a uma censura de 85% das livrarias evangélicas. Em 2006, Marcos voltou para a banda, só que anos depois fez uma revelação que deixou novamente os fãs da igreja desapontados. Na entrevista, ele afirmou que o P.O.D. não era mais uma banda de rock cristão, como vinha sendo rotulada por décadas. Olha, se antes os fãs já estavam com a pulga atrás da orelha, depois dessa afirmação, então, foi aí que a casa caiu de vez. Não sei você, independente de qualquer coisa, o álbum Zero Line continua no meu top 10. Não são poucos músicos que, depois de uma vida excessiva de Arco e Dorgas, acabam indo para o caminho da religião, como Dave Mustaine do Megadeth, por exemplo. O caminho contrário é que não parece se ver com tanta frequência. Para os músicos de Massachusetts, do Underworld, largar o rótulo de ser uma banda cristã acabou virando para eles uma salvação. É impressionante, mas os caras estouraram em 2004 com uma música que, olha, até eu que nunca tinha ouvido falar dessa banda, acabei conhecendo naquela época, em 2004, justamente por causa desse som. Underworld pintou em meados de 97, trazendo um som com uma leva post-hardcore e metalcore. A temática cristã sempre foi a característica da banda que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo todo. Muitos chegaram a relatar que se converteram ao cristianismo justamente por causa da sua influência. De certa forma, foram consolidados como uma banda cristã de carteirinha. Mas, de fato, o que será que aconteceu? As coisas tomaram rumo bem desesperado por volta de 2012, quando se separaram. O recomeço veio em 2015 com o lançamento do oitavo disco. A diferença é que o oposto de banda cristã foi deixada de lado pela primeira vez e eles usaram um palavrão em uma canção. A capa do oitavo disco também decepcionou muitos fãs, trazendo um anjo despedaçado. Além das músicas criticarem bastante as religiões organizadas. Logo em seguida, eles abriram o jogo de uma vez por todas, revelando que a imagem de banda cristã estava causando muita pressão. E que por trás das cortinas rolava muita treta e uma vida farta de rockstar, carregada de sexo, dardas e rock'n'roll. E aí você já viu, né amigos? A poeira debaixo do tapete veio tudo à tona e a decepção dos fãs foi um choque tanto. Imagine, uma banda que se diz cristã em cima dos palcos e no backstage... Sexo, dardas e rock'n'roll. Talvez a The Rolf seja uma das bandas que mais decepcionou os fãs quando o assunto é traição no meio cristão. Atualmente, só há um membro original, que é o baterista, que também faz os vocais limpos. Não sei se você curte eles ou não. Se você é um dos fãs que se sentiu traído pelo estilo de vida rockstar atrás das cortinas, conta pra mim aí nos comentários. Ah, os caras do Ezra Leidai, que fazem um som maneiraço. Tim Lambicis e sua turma não decepciona na música, mas as atitudes... A banda de San Diego, Califórnia, surgiu em meados de 2000 e é considerada por muitos como uma das melhores bandas de metalcore de todos os tempos. E preciso dizer aqui que o som dos caras realmente é muito bom. Desde cedo, sempre se rotularam como uma banda cristã, até que veio à tona algumas coisinhas que tirou a rágua dos olhos de muitos fãs. Mas de fato, o que será que aconteceu? A primeira decepção mesmo e escândalo para os fãs religiosos aconteceu em 2013, quando o vocalista Tim foi pra jaula, acusado de tentar mandar sua ex-mulher Meghan pra debaixo da terra. Na época, ele chegou até contratar um profissional pra fazer o serviço, justamente porque queria ficar com a guarda dos filhos. Resumindo, ele puxou 6 anos de jaula, isso porque era pra puxar 10 anos. Mas como pagou fiança e seu advogado provou que ele não tava batendo bem das ideias, justamente por usar muito esteroide, em 2016 ele foi liberado. Por mais que isso causou um grande choque na época pros fãs, hoje ele se arrepende e se diz um novo homem. Só que a decepção não para por aí não. A revelação bombástica veio mesmo quando ele confessou que era ateu. Inclusive, a primeira pessoa a revelar isso foi sua ex-esposa Meghan, que revelou na papelada do divórcio. Pouco tempo depois, Tim colocou as cartas na mesa e admitiu seu ateísmo. Ele também revelou que 90% das bandas gospel finge só pra vender mais. Muitos pais cristãos falam pros seus filhos, sim, você pode comprar o CD dessa banda, porque eles são uma banda cristã. Eles não falam coisas do capiroto nas letras, então toma aqui o dinheiro, vai lá comprar o CD, moleque. Ele também revelou que em 12 anos de turnê excursionando com um monte de bandas que se diziam cristãs, na verdade era tudo mentira. No máximo, uma ou outra era de verdade, o resto era tudo fachada, só pra vender mais discos. É claro que muitos fãs ficaram decepcionados com tudo isso. Não sei você, mas parece que hoje em dia eles conseguiram deixar pra trás toda a sujeira do passado. Tim diz ter se arrependido de tudo isso e ter se convertido de verdade nos dias de hoje. Ele alega ser um novo homem. Muitos fãs perdoaram tudo o que aconteceu e resolveram dar uma segunda chance. Mas e você? Daria uma segunda chance pra tudo isso? É o seguinte, conta pra mim agora aí.